Olá, eu sou o Taiguar Elou, presidente do CETSESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre um artigo que escrevi sobre transportadores e embarcadores, disputa ou sinergia. Na realidade, a gente inicia essa discussão conversando um pouco sobre o resultado e a importância dele na vida de todos nós. Na vida das pessoas, na vida da iniciativa pública, na vida das empresas, da iniciativa privada, o porquê que ele existe. Na realidade, o resultado está presente em todos os lugares. Ele está presente na vida dos trabalhadores, por exemplo, através do salário que os trabalhadores ganham e daquilo que sobra no final do mês, quando sobra alguma coisa, obviamente. Então, aquilo ali é um resultado efetivo. Na iniciativa pública, por exemplo, o superávit da iniciativa pública é o resultado que sobra da gestão pública. Na iniciativa privada das empresas, por exemplo, quando há um resultado, é o lucro. E é através do lucro que as empresas acabam reinvestindo nos seus próprios negócios, expandindo as suas infraestruturas, contratando mais pessoas, melhor qualificando essas pessoas, melhor qualificando os seus serviços e os seus produtos, melhor remunerando as pessoas que ali trabalham e, assim, dando a essas pessoas também maior capacidade de consumo, melhorando a qualidade da vida humana. Ou seja, é através do lucro e do resultado que o mundo, que as pessoas e o ser humano acaba evoluindo e se desenvolvendo. Então, é mais ou menos esse o caminho e a tônica que a gente acaba discutindo no começo do artigo para começar a discutir e valorizar um pouco mais essa relação entre transportadores e embarcadores. O transportador está aqui, na realidade, para quê? Para potencializar o resultado do embarcador, o resultado do seu cliente. Porque o transporte de carga é fundamental no desenvolvimento e no desempenho de tudo aquilo que o seu cliente faz. Não adianta você fazer um ótimo planejamento do seu produto, não adianta fazer um ótimo planejamento estratégico de vendas, não adianta fazer um ótimo planejamento estratégico logístico se no final do dia o produto do cliente não chegar na prateleira. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas é fundamental no desempenho e no resultado do cliente e do embarcador. Portanto, é muito mais a sinergia do que qualquer outra coisa. A gente também observou que ao longo do tempo, através de algumas ferramentas de mercado, o valor das tarifas, o valor do frete acabou sendo esmagado por diversos motivos. Uma dessas ferramentas são os famosos BIDs, que foram implementados com apenas um objetivo, em reduzir o preço a qualquer custo. Esquecendo que o transporte de cargas é um serviço que demanda um capital intensivo muito alto. Caminhão custa caro, mão de obra custa caro, terminal de carga custa caro e mão de obra no Brasil nem se fala custa mais caro ainda. Portanto, é preciso saber remunerar com qualidade e buscar um serviço com custo-benefício para que no final do dia ambos tenham o quê? Resultado, lucro e que todos possam crescer em benefício do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma